Em entrevista coletiva, o Ministério da Fazenda anunciou as medidas fiscais referentes ao programa de subvenção para redução no preço do diesel. Entre os pontos adotados pelo governo estão a aprovação da lei de reoneração da folha de pagamento de setores da economia e a publicação de três medidas provisórias do decreto que zera a CID sobre o diesel e de outro decreto que praticamente acaba com a devolução do reintegra a exportadores. O custo final da redução do preço do diesel deve ficar em R$ 9,5 bilhões este ano. Vamos acompanhar como foi a entrevista. Nós vamos começar essa coletiva, nós vamos anunciar as medidas que foram editadas no Diário Oficial Extra de ontem. Vamos iniciar pela parte tributária, eu falarei sobre a questão tributária. Marcos Mendes vai comentar sobre a questão voltada ao subsídio, ao subvenção concedida. Aí eu vou deixar para o secretário executivo e para o secretário de orçamento a parte voltada ao crédito extraordinário. Podemos? Tá, vamos lá. Em relação às medidas, como já anunciado e estabelecido, na parte tributária nós tivemos a redução efetiva na ordem de R$ 0,16 dos tributos, das contribuições do PIS e da COFINS e da CID. A CID, ela foi reduzida em R$ 0,05, o PIS e da COFINS foi reduzido em R$ 0,11. O decreto, o decreto 9.391, em 2018, o decreto estabelece em metros cúbicos, por isso que vocês estão vendo aí os valores em reais numa tabela em metros cúbicos. Em relação a esses dispositivos, nós estamos falando em desoneração efetiva de R$ 0,16. Isso implica, a partir de hoje, o decreto está vigindo a partir de hoje, implica que as saídas das refinarias já deverão sair com esses valores reduzidos. Para a compensação dessas medidas, como também é anunciado, essa medida custa algo em torno de, para ser mais preciso, R$ 4 bilhões. Essas medidas precisam, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, de medidas compensatórias, de medidas tributárias compensatórias. E o governo adotou a posição de redução dos incentivos fiscais. Portanto, o trabalho foi todo feito em vistas da redução. E aqui eu vou relacionar as medidas adotadas. A primeira medida diz respeito à revogação do regime especial da indústria química. Esse regime previa um crédito presumido na etapa de aquisição do produto. E aí nós estamos eliminando esse crédito. Eu vou detalhar as medidas mais adiante. Então, temos aqui revogação do RIC, na ordem de R$ 170 milhões. A redução do percentual do reintegra, hoje é de 2%, aquele crédito financeiro, nós estamos reduzindo a 0,1%. Vai gerar uma medida na ordem de R$ 2,2 bilhões. Estamos reduzindo a alíquota do IPI, do Imposto de Produtos Industrializados, para os concentrados de bebida. Essa redução gerará, para este ano, R$ 740 milhões. Nós estamos reduzindo a alíquota. Depois eu posso explicar essa medida. Mais adiante eu vou explicar pontualmente cada medida. Há uma redução na ordem, hoje, de 20% da alíquota. Eu vou explicar o modelo como funciona, para 4% do concentrado de bebida. Isso é uma redução do IPI. E, por fim, a reoneração da Folha, a sanção da reoneração da Folha, que implicou um ganho na ordem de R$ 830 milhões. Portanto, com essas quatro medidas, a primeira é uma medida provisória, as outras duas foram decretos, reintegra um decreto, o IPI outro decreto. E a reoneração da Folha, que foi a sanção do projeto de lei aprovado na última terça-feira no Senado. Portanto, essas são as medidas compensatórias. Agora, eu vou passar a detalhar as medidas de compensação. Então, a primeira, diz respeito à revogação do regime especial da indústria química, o REIC. Essa medida provisória é 836. É extinção desse benefício do crédito presumido, do PIS, COFINS, na importação, relativa a esses produtos destinados à indústria química. Hoje, esse produto, uma vez importado, é pago na ordem de 5,6% e o contribuinte, o adquirente, se creditava de 9,25%. Portanto, era um crédito, gerava um crédito presumido na ordem de 3,65%. Este benefício está sendo extinto, por medida provisória. A vigência desse benefício se dará daqui a três meses, porque obedece o período da noventena. O segundo dispositivo, que é um decreto, é o decreto 9.393, diz respeito à diminuição do creditamento, do crédito, do crédito financeiro que é permitido às pessoas jurídicas exportadoras. Hoje, a alíquota de 2% está sendo reduzida a 0,1%. O terceiro, diz respeito ao decreto 9.394, é a redução da alíquota do IPI, dos concentrados. Curioso, vou explicar exatamente. Exatamente. O modelo do IPI funciona quando a venda de insumo, determinados insumos existem em si de IPI. Quem adquire esse insumo, a indústria, por exemplo, ao adquirir esse insumo, ela se acredita do valor que foi pago na etapa anterior. Neste caso, neste produto até então, a alíquota era de 20%. O contribuinte, ao adquirir o produto, se acreditava de 20%. Acontece que a boa parte dessas aquisições, elas estão concentradas na Zona Franca de Manaus. E lá, a saída desses produtos não pagam, não são objetos de... eles são isentos a essas saídas. Só que o adquirente, ele se beneficia com esse crédito. Portanto, mesmo não pago na etapa anterior, o adquirente desses produtos estaria se acreditando de 20%. Nós estamos reduzindo esse percentual para 4%, o equivalente, justamente, à saída do produto da fábrica. Eu me refiro, por exemplo, eu me refiro aos refrigerantes. O concentrado, o concentrado de refrigerante, eu não vou mencionar o nome da empresa, mas o concentrado da bebida, ela gera, é um insumo para a produção do refrigerante, ela gera até então, gerava até então um crédito de 20%. Agora, vai gerar o crédito de 4%. Por este motivo, teremos um ganho na arrecadação. Por fim, a reoneração da Folha, a sanção da Lei 13.670. Bom, essa sanção ocorreu, houve uma redução dos setores que possuíam a opção para pagamento da contribuição previdenciária com base no faturamento. Só para recordar, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso um projeto contendo alguns setores. No trâmite do processo legislativo, foram agregados mais setores, na manutenção de mais setores. Inclusive, no processo legislativo, novos setores foram incluídos, mas, devido à complexidade da própria legislação, a legislação é absolutamente complexa. Se vocês olharem a lei, a 13.670, que está no Diário Oficial, que saiu no Diário Extra de ontem, vocês vão verificar a complexidade dessa legislação. E nós propomos vetos de alguns dispositivos, inclusive, o que foi sancionado, os valores que foram sancionados, justamente, permitiram o atendimento da medida de desoneração da CID. Completou, complementou as medidas compensatórias. Então, é isso, vou mencionar aqui, foram aproximadamente 17 setores ao todo, cinco setores que já estavam mantidos originalmente, quatro setores mais os 13, cerca de 17 setores. Mas o mais importante, que é uma medida absolutamente complexa, é uma lei absolutamente complexa, e, da forma que foi sancionada, ela vai nos permitir extinguir esse regime, acabar essa complexidade. Nós todos temos que buscar essa simplificação tributária em 2020. Olha, vamos deixar para as perguntas ao final, vamos deixar para o final, a gente volta, nós vamos comentar ao final, fica melhor, fica melhor. Então, é isso, na parte tributária, depois nós vamos comentar. Eu acho que o Marcos Mendes, por favor, Marcos, quer passar? Passar para a minha apresentação? Quer, vamos comentar setores? Vamos comentar setores, então. Então, vamos, então, está bom, então vamos lá, por favor. Originalmente, os setores que o Poder Executivo encaminhou, encaminhou o projeto de lei, vou fazer um histórico. Originalmente, o projeto de lei previa a extinção deste benefício tributário, da desoneração da folha, e prevendo apenas o setor de transporte de passageiros, construção civil e o setor de comunicação. Empresas e empresas de comunicação. No Congresso, mais setores foram agregados. Agora, o que fica, o que permanece na desoneração? Além daqueles setores mencionados, eu diria, call center, vou citar, call center, calçados, indústria têxtil, confecções, proteína animal, couro, TI, transporte de pessoas, transporte rodoviário de cargas, máquinas e equipamentos, fabricação de veículos e carrocerias. A legislação é muito complexa. O que saiu, vou citar alguns exemplos. Quer saber todos. Deixa eu ajudar um pouco aqui. Essa legislação, ela é tão complexa, porque, ao longo do tempo, ela foi misturando códigos de nomenclatura do Mercosul, códigos do IPI, a desoneração, ela foi chegando a nível de produto. Então, uma mesma empresa, de um mesmo setor, ela pode ter produtos que estão onerados e produtos que estão desonerados. Nós chegamos a situações em que o fabricante de machado e de tesoura, ele tinha um regime para o machado e um regime para a tesoura. E isso se manteve. Então, vários códigos KINAI, vários códigos TIP foram mantidos e outros foram excluídos por deliberação do Congresso. Uma decisão tomada no Congresso. Para nós, o fundamental é que esse regime, que é altamente confuso, gera custos, torna complexo o sistema tributário, ele vai ser extinto em 31 de dezembro de 2020. Então, a gente não pode dar, para você ter uma ideia da complexidade do sistema, a gente não pode dar uma lista exaustiva de setores que foram excluídos, porque muitos são produtos que foram excluídos, classificações de produtos que foram excluídos. Então, essa é uma agregação em que o secretário Rachid está dando exemplos de produtos em que você agrega em determinados setores, mas mesmo dentro daqueles setores em que ele está dizendo que saiu, um ou outro produto pode ter ficado. Eu vou dar um exemplo aqui. Ok, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pontuar. Artigo 8º, a linha A, inciso 8. É a parte de confecções. É a parte de confecções. Nessa, se vocês observarem o dispositivo da lei, prevê vários códigos. E entrou lá um código 8804. 8804 é fabricação de paraquedas. Fabricação de paraquedas. Quem fabrica paraquedas, fabrica balões também. O balão não foi desonerado. O paraquedas foi. Esse é um exemplo, um exemplo aqui, pinçado pontualmente. Paraquedas. O paraquedas foram desonerado. Paraquedas, inclusive os paraquedas dirigíveis e parapentes. Os paraquedas giratórios, suas partes. Asa delta aqui não foi, não está aqui. Quer dizer, essa é a complexidade. Agora, só complementando. Por exemplo, vou dar exemplo olhando aqui. Motocompressores para geladeiras, frizzes, freios para veículo. É um exemplo. Locomotiva, vagões. Não há precisão, não há como precisar. Mais uma vez, eu vou ratificar o que o Marcos comentou. A complexidade da legislação, ela onera a administração tributária, ela onera o contribuinte. O contador que faz a contabilidade, ele tem um esforço enorme para poder cumprir a obrigação tributária. Nós precisamos eliminar isso. Só um minuto. Adriano, só um minuto. A entrevista está sendo transmitida ao vivo na TV. Perguntas fora do microfone ficam impossíveis de ouvir. Vamos deixar a apresentação... Não, a gente vai deixar a apresentação correr e, ao final, vocês vão fazer todas as perguntas que vocês querem fazer e vão ter todos os esclarecimentos que vocês precisam ter. Mas vamos deixar a apresentação acontecer, porque, senão, não dá. Quem está assistindo isso pela televisão não está conseguindo sequer compreender o que está acontecendo. Por favor. Vamos lá? Podemos? Pronto. Marcos, por favor. Pode passar a apresentação? Bom, bom dia a todos. Não, está não. Bom dia a todos. Pode passar, por favor. Como foi anunciado pelo ministro alguns dias atrás, a ideia é uma redução total de 46 centavos no preço do diesel na refinaria. O secretário Rashid comentou as medidas relativas aos 16 centavos que dizem respeito à redução tributária. Eu vou comentar aqui a respeito dos 30 centavos que virão mediante subvenção contida no orçamento e que estão contempladas na MP 838, que foi publicada ontem ou hoje, não estou bem certo, acoplada ao decreto 9392. Bom, colocando em termos gerais, no dia 24 de maio a Petrobras reduziu voluntariamente o seu preço de 2,33 para 2,10. Essa redução de 23 centavos vai vigorar por 15 dias até o dia 7 de junho. Para que a gente passe dos 23 centavos para 30 centavos, que é a nossa meta, estão faltando aí 7 centavos. Então, como a Petrobras se comprometeu a ficar 15 dias com esse preço, nós iremos até o dia 7 do 6, com uma subvenção de 7 centavos, que será paga não só a Petrobras, mas a todas as empresas que praticarem o preço de 2,10 e se habilitarem ao programa, importadores, inclusive. A partir de 8 de junho até 31 de dezembro, aí a Petrobras já terá acessado o período de 15 dias de redução voluntária do preço pela Petrobras. Então, a partir do dia 8 de junho, integralmente os 30 centavos serão custeados pelo Tesouro mediante subvenção. Pode passar, por favor. Bom, como que nós estamos regulamentando essa questão? Tanto na MP, essa MP abriu em dois períodos, o período até 7 de junho, que é justamente da subvenção de 7 centavos, e de 8 de junho até 31 de dezembro, que são os 30 centavos. O decreto que saiu hoje refere-se a esse primeiro período, até 7 do 6. É um período mais curto, mais fácil de administrar. E depois, o período de 8 do 6 até 31 do 12, ele vai requerer uma maior complexidade. Então, nós estamos trabalhando um outro decreto que deve sair esta semana. Eu vou explicar a lógica e a mecânica de cada um desses períodos. Então, de modo geral, quem pode receber a subvenção? Tanto produtores no território nacional, quanto importadores. Quais são os objetivos dessa subvenção? Em primeiro lugar, suavizar a elevação dos preços nesse momento atípico, em que uma confluência de elevação do valor do dólar, elevação do petróleo no mercado internacional, com um período de baixa atividade econômica no Brasil, que começou em 2014, que resultou numa crise no transporte de cargas, tanto pelo excesso de oferta de serviços de frete, como redução na demanda de serviços de frete, e aumento de custos desses transportadores. Então, nós vamos... Isso é uma questão temporária, é um momento atípico e que tende a se normalizar. Então, a nossa intenção é fazer essa suavização, nesse período até 31 de dezembro, dar previsibilidade dos preços, não interferir na rentabilidade das empresas que participarão do programa, o custo do programa será integralmente arcado pelo Tesouro Nacional, pelos contribuintes, e não haverá interferência na política, na rentabilidade das empresas. E nós queremos dar toda a transparência quanto ao custo fiscal. Portanto, o valor total disponibilizado na medida provisória para essa subvenção, como já anunciado anteriormente, é de R$ 9,5 bilhões. O produtor ou o importador que quiser se habilitar vai precisar fazer uma solicitação junto ao ANP e se comprometer a autorizar que a Receita Federal repasse à ANP os dados fiscais, de notas fiscais necessárias para calcular as respectivas subvenções. Pode passar, por favor. Então, como vai funcionar nesse primeiro período, que é o que está no Decreto 9392? Nós temos uma subvenção fixa de R$ 0,07 por litro de diesel vendido ao distribuidor. Receberá essa subvenção quem praticar o preço máximo de comercialização de R$ 2,03,16. Então, como é que funciona isso? O importador ou o produtor nacional vai vender por R$ 2,03 e vai receber essa subvenção de R$ 0,07. Então, ele vai ficar com uma receita de R$ 2,10. E o preço para o distribuidor de combustível vai ser de R$ 2,03. Simples assim. Passamos, então, para o segundo período, que vai começar em 8 de junho. Como é que ele vai funcionar? Da mesma forma, para receber, tem que aderir ao programa e praticar preço igual ou inferior ao preço que for estabelecido no próximo decreto. Nós temos o compromisso de 60 dias com o mesmo preço. Então, o próximo decreto virá com o preço, com esse mesmo preço de R$ 2,03 até completar o período de 60 dias. Esse, nós estamos chamando aqui, na medida provisória, de PC, preço de comercialização. É o preço que o participante do programa terá que... Preço máximo que o participante do programa terá que praticar para receber a subvenção. Então, o produtor, o importador que aderir ao programa, vende para a distribuidora por preço menor ou igual a esse preço PC e vai receber até R$ 0,30 de subvenção. Daqui a pouco, no próximo slide, eu vou explicar por que é até R$ 0,30 de subvenção por litro vendido. Depois de 60 dias, vai ser definido um novo preço de comercialização para participar do programa. Pode ser um pouco mais baixo, um pouco mais alto, dependendo da evolução dos preços internacionais do diesel e etc. O pagamento efetivo, o desembolso efetivo da subvenção vai ser feito a cada 30 dias, pelo valor de uma conta gráfica, que a cada dia vai somando as subvenções de cada participante do programa e, no final de 30 dias, vê o saldo dessa conta e faz o pagamento da subvenção ao participante. Pode passar. Bom, já passou. Então, como é que é o cronograma no tempo dessa segunda fase, que começa dia 8 de junho? A gente vai estabelecer o PC, o preço de comercialização, que terá que ser obedecido por quem quiser receber a subvenção, que, pelo nosso compromisso de 60 dias, ele será de R$ 2,03. 30 dias corridos após esse novo marco temporal, será feito o pagamento da subvenção. 60 dias depois, será feito o novo pagamento da subvenção e estabelecido o novo preço PC de comercialização para quem quiser receber a subvenção. E, a partir daí, escalas de 30 em 30 dias. A cada 30 dias, um novo preço de comercialização e fechamento da conta e pagamento da subvenção no final desse período de 30 dias. Não é muito simples esse mecanismo e, por isso, eu trouxe aqui um exemplo do que pode acontecer de flutuações nesses dias, para vocês verem como deve funcionar na prática o mecanismo e como deve funcionar essa conta que se acumula para ser paga ao final de cada período de 30 dias. Então, vamos aqui supor que o programa começou, nós estamos no dia 1º, e o preço de comercialização na 2ª linha está estabelecido em decreto por 30 dias, como sendo R$ 2,03. Estamos aqui fazendo um exemplo hipotético, usando números hipotéticos, só para ilustrar e facilitar. Então, na 2ª linha, vocês estão vendo que todos os dias aqui dessa linha estão com R$ 2,03, e, por isso, é porque terá sido fixado por decreto o preço de comercialização. Na 1ª linha está o preço de referência. O que é isso? A ANP vai olhar o mercado internacional de petróleo e vai dizer qual é o preço de referência, qual seria o preço que estaria sendo praticado em condições de flutuação normal de mercado. Então, digamos que a ANP olha o preço internacional do petróleo, faz as contas a partir de um modelo matemático que eles dispõem, e chega à conclusão que o preço de referência é R$ 2,33. Então, o sujeito, a empresa, o importador, o produtor nacional, que estiver participando no programa, ele vai cobrar até R$ 2,3 por litro de diesel, porque esse é o preço de comercialização para fazer parte do programa e receber a subvenção. A subvenção vai ser calculada pela diferença entre o PR, que está na 1ª linha, e o PC, que está na 2ª linha. Então, você faz R$ 2,33 menos R$ 2,03, ele terá uma subvenção de R$ 0,30. E aí, no primeiro dia, há um crédito na conta gráfica dele de R$ 0,30. Vamos, então, para o segundo dia. No segundo dia, vamos supor que subiu muito o preço do petróleo no mercado internacional, e aquele preço de referência calculado pela ANP, diariamente divulgado, foi para R$ 2,43. O preço de comercialização continua em R$ 2,03. Então, a diferença entre os dois é de R$ 0,40. Ocorre que a medida provisória travou a subvenção diária em R$ 0,30. Como aqui está dando uma diferença de R$ 0,40, nesse dia, o produtor só vai receber, na sua conta gráfica, R$ 0,30. Aí você me pergunta, e essa diferença de R$ 0,10? Essa diferença de R$ 0,10, nós vamos fazer a conta de quanto os produtores perderam com essa diferença de R$ 0,10, e isso será compensado na fixação do próximo preço de compensação no próximo intervalo de 30 dias. Então, alguns milésimos de centavos serão acrescentados no PC do próximo período, para que a empresa se compense da perda que ele teve esse dia, porque o subsídio está travado em R$ 0,30 por dia. Vamos então para o terceiro dia. No terceiro dia, vamos supor que caiu o preço no mercado internacional, e esse preço foi, e o cálculo feito pela ANP, de valor de referência, é de R$ 1,93 por litro. Nós continuamos, quem está vendendo da refinaria para o distribuidor, continua praticando aquele preço estabelecido de R$ 2,03. Então, a diferença entre R$ 1,93 e R$ 2,03 é R$ 0,10 negativo. Então, o que acontece? A conta gráfica é debitada em R$ 0,10, reduz em R$ 0,10 o saldo da conta gráfica. Está certo? Vamos para o quarto dia. No quarto dia, o preço do petróleo no mercado internacional voltou, o que era no começo. A ANP fixa em R$ 2,33 o preço de referência. Ele continua tendo como preço de comercialização R$ 2,03, mas por uma decisão comercial qualquer da empresa, ela tem liberdade de fazer isso, ela resolve vender mais barato, a R$ 1,93. Ela continua recebendo como subvenção a diferença entre o PR e o PC, ou seja, ela vai receber R$ 0,30. Então, se ela recebeu R$ 0,30 de subvenção e vendeu o diesel a R$ 1,93, a receita dela vai ser um pouco menor, de R$ 2,23, em vez dos R$ 2,33 do preço de referência. Isso por uma decisão comercial dela. Então, não temos que arcar com esse custo. Ou seja, esse mecanismo, ele procura equilibrar a limitação fiscal para a concessão da subvenção, ou seja, coloca uma trava para o caso do preço internacional do petróleo ir muito alto. Ela procura conciliar isso com não prejudicar as empresas participantes, repondo a elas a eventual perda por não receber a subvenção integral no mês, no reajuste do próximo PC, do preço de comercialização, está certo? Ela suaviza o preço e dá previsibilidade aos usuários de diesel ao longo desse período de validade do programa. É isso aí. Muito obrigado. 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 Bom, gente. Bom dia. Na edição extra do Diário Oficial de ontem, saiu também a publicação da medida provisória 839, que abre em favor dos Ministérios de Minas e Energia e do Ministério da Defesa, um crédito extraordinário no valor de R$ 9,580,000,000. Primeiro registro, por que essa diferença de R$ 80,000,000,000 em relação ao valor da subvenção econômica à Petrobras? Nós aproveitamos a mesma medida provisória para abrir um crédito extraordinário de R$ 80,000,000,000, em favor do Ministério da Defesa, para suportar as despesas decorrentes da operação de garantia de lei e ordem nas rodovias federais, com todas as ações realizadas pelas Forças Armadas nesse período. Falando especificamente dos R$ 9,5 bilhões, nosso papel aqui é demonstrar a origem desses recursos, como isso será acomodado dentro do nosso orçamento, com todas as preocupações de observância do resultado primário, e principalmente de cumprimento da Emenda Constitucional nº 95, que estabelece o teto para as despesas primárias para o gasto do governo. Então, inicialmente, nós temos um número que já tinha sido anunciado há cerca de 10 dias, quando nós publicamos o relatório bimestral de avaliação das receitas e das despesas, onde foi identificado um espaço fiscal em relação à meta de resultado primário de R$ 6,197,000,000. O ministro Eduardo Guardia já havia anunciado que nós tínhamos aí um espaço fiscal de R$ 5,7 bilhões, esse é o espaço das despesas acima do teto do gasto, ou seja, considerando aquilo que o governo pode gastar no ano de 2018, e a receita aferida até a avaliação realizada no último relatório, nós temos acima do teto do gasto, nas despesas que ficam fora do teto do gasto, R$ 5,7 bilhões de espaço. Mas dentro do teto do gasto, havia ainda um espaço de despesas que o governo poderia realizar, em outras finalidades, de R$ 471 milhões. Esse espaço será também direcionado para este crédito extraordinário, de modo que a utilização total dos espaços, dentro do teto de R$ 471 milhões, e acima do teto, mas respeitando o resultado primário, respeitando o déficit máximo de R$ 159 bilhões, aprovado para 2018. De R$ 5,7 bilhões, nós chegamos a esse espaço fiscal total de R$ 6,197 bilhões, praticamente R$ 6,2 bilhões. Isso nos obriga a realizar o cancelamento das dotações primárias, e essas, sim, todas sujeitas ao teto dos gastos, em R$ 3,38 bilhões. E o próximo slide vai detalhar esta composição. Adiante, por favor. Então, mais uma vez, nosso valor de referência R$ 9,500 para a subvenção, mais R$ 80,00 para a operação de garantia da lei da ordem, R$ 9,580. Utilização de R$ 6,2 das nossas reservas de contingência financeira, nesta composição que eu acabei de detalhar. O cancelamento tem que chegar a um valor de R$ 3,382, que será obtido da seguinte maneira. R$ 2,168 bilhões serão utilizados da reserva que o governo tinha para a realização de capitalização nas empresas públicas estatais não dependentes. A União participa na capitalização dessas empresas, nós tínhamos esse espaço que poderia ser utilizado a qualquer momento do ano. Essa dotação estava contingenciada, obviamente aguardando o desenrolar do exercício e os resultados de cada relatório bimestral. E nós estamos direcionando este volume de recursos também para a composição desse crédito extraordinário. E nós teremos que realizar o cancelamento das despesas discricionárias, que são aquelas que os diversos órgãos da administração pública têm nem para as suas necessidades de funcionamento e de manutenção, mas também para as próprias políticas finalísticas, chegando num total de 1.214 bilhões. E aqui um registro importante. Esse cancelamento vai se dar na parcela dos recursos que estavam contingenciados, de modo que nós não teremos que solicitar aos ministérios nesse momento um novo contingenciamento, não haverá solicitação de devolução dos recursos que já haviam sido destinados. Naturalmente, ao cancelarmos as despesas que estavam contingenciadas, perde-se a perspectiva de que esses recursos possam ser utilizados ao longo do exercício. Então, a perda para os órgãos não é, nesse momento, uma perda efetiva, mas ela reduz o espaço de ampliação das dotações que estão consignadas atualmente. Esse cancelamento alcança todos os órgãos da administração pública, e, obviamente, isso está detalhado nos anexos da medida provisória. Há uma técnica que precisa ser respeitada na confecção desses anexos, são várias páginas do Diário Oficial, porque esse detalhamento tem que ser feito por programa orçamentário, por ação orçamentária, dividindo entre diferentes grupos de natureza de despesa, de modo que é bastante árido a leitura dessa distribuição, desse 1B214. O que eu posso já antecipar é que ele alcançou todos os órgãos, mas, insisto nisso, preserva aquilo que os ministérios já tinham recebido até a data de hoje, de modo que não há retomada das dotações que já haviam sido disponibilizadas. Tenho que contar, é uma quantidade muito grande, então, eu não quero cansá-los fazendo a leitura. Isso já está publicado, gente, no Diário Oficial. A distribuição é a mais pulverizada possível para trazer o menor impacto possível e manter a perspectiva de que se possa utilizar as dotações remanescentes ao longo do exercício. Se nós concentramos tudo isso num único programa, num único órgão, numa única ação, você, na prática, encerra aquela dotação dentro do exercício. Então, a Secretaria de Orçamento Federal fez um trabalho de tentar diluir diluir essa parcela de 1,214 bilhões da forma menos aguda possível para todos os órgãos. Minha última lâmina, a parte do planejamento é bastante objetiva. Esta composição, seja do espaço fiscal que foi utilizado, seja da utilização dos recursos que estavam originalmente reservados para a capitalização das empresas públicas, e seja do cancelamento da dotação que estava contingenciada, ela está absolutamente dentro do que a Emenda Constitucional 95 estabelece, de modo que nós seguimos cumprindo o teto dos gastos. Da mesma forma, não há, com o aporte desses 9,5 bilhões, alteração em relação à meta de resultado primário, nós continuamos trabalhando com a meta de 159 bi de déficit. É claro que o conforto que nós tínhamos, a folga que nós tínhamos para essa meta, está agora direcionado para essa situação de caráter emergencial, o que vai exigir do governo e dos órgãos um rigor ainda maior com o controle das despesas, já que a receita terá que ser observada nos próximos bimestres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto